Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje eu vou trazer algo que eu não trago há bastante tempo aqui no canal que é gameplay no MTG Arena a gente recebeu aí o acesso antecipado à nova coleção A Guerra dos Irmãos então tem vários produtores e produtoras de conteúdo fazendo o conteúdo sobre o MTG Arena já com a coleção nova eu tive a oportunidade de jogar um draft selado e experimentar a coleção aí com uma semana de antecedência um pouquinho menos de uma semana de antecedência e já poder testar aí alguns decks tem uma coisa muito legal que veio nessa coleção eu imagino que muitos outros produtores de conteúdo vão fazer conteúdo sobre isso também mas é algo que me pega bastante no coração que é deck tribal eu já curti muito alguns decks tribais do Standard e no Histórico mas tem um bom tempo que a gente não tem um bom deck tribal de se jogar um deck de metagame para se jogar ou no Histórico ou no... na verdade no Histórico eu tenho bastante tempo que eu não jogo mas principalmente no Standard a gente teve uma rotação recentemente com o lançamento de Dominária e a gente está com poucas coleções hoje no Standard que se eu não me engano acho que são 5 ou 6 coleções que nós temos no Standard se você contar em Nistrad como uma ou duas dependendo e a gente teve aí alguns bons soldados sendo lançados nos últimos tempos então tem um exemplo aqui da Guardiã de Nova Benália esse soldado que desde que lançou eu fiquei bem me chamou bastante atenção o próprio veterano, ele dá mais um mais um é um Lorde, veio num ciclo de Lords aí em Dominária e pra mim é... me chamou a atenção que talvez ele junto com o Elfus pudesse ser o que mais tivesse possibilidade de jogar e a gente já tinha uma... um mano soldado muito forte no T2 que é a Thalia, essa custa 2-2-1 iniciativa e ela dá uma taxada mágicas de não criatura custo a mais então normalmente decks de criatura que tem criaturas que... é... permitem com que dificulte seus oponentes de matar suas criaturas dar global etc e tal acabam sendo decks um pouco mais fortes mas o que que acontece? o deck de criatura ele tem que ser resiliente, né? normalmente ele tem que fazer muitas coisas só com as próprias criaturas e é por isso que eu acredito que o deck... esse deck, o W, né? que nem de humanos eu botei o W e humans mas é o W soldados muitos deles são humanos, né? mas na verdade é mais... ah... soldados mesmo porque tem... tem duas cartas aqui que obviamente se importam muito com serem soldados que é o Veterano, que é o que eu já falei e a que foi lançada agora em... em A Guerra dos Irmãos que é o Sky Strike Officer, né? ele é um 2-3 voar então ele por si só já tem uma evasão legal toda vez que ele ataca você cria um soldado um barra 1 então tá aumentando ali o poder no campo de batalha mas ele tem algo que é muito importante pra decks de criaturas, esses decks de Swarm de botar muito bicho na mesa e bater, bater, bater que é essa habilidade de virar 3 soldados desvirados e comprar uma carta então às vezes quando você tá numa mesa muito estacada ou quando você tá com muita dificuldade de bater alguma coisa do tipo você pode fazer com que essa compra de carta te dê uma vantagem dentro do jogo que você consiga fechar então a ideia do meu... esse deck aqui, galera é um deck que... obviamente eu vi algumas listas na internet mas eu fechei a minha lista que foi essa daqui por exemplo, Harbin eu vi muita gente colocando 2 ou 3 nos testes que eu fiz é o seguinte quando esse cara... quando você bate com 5 criaturas com esse cara na mesa é surreal é surreal você dá voar, né? e mais um, mais um pra elas até o final do turno você normalmente fecha o jogo com esse ataque então pra mim não importa muito se você tiver com... abrir de repente com 2 na mão ou comprar vários porque você quer ter esse cara em jogo pelo menos na minha percepção e você pode também obviamente se você tiver com muita carta dessa na mão às vezes até descartar uma delas pra própria guardiã de nova benália pra dar indestrutível pra ela outra sinergia legal com a guardiã e que eu vi que algumas listas não estavam usando é o soldado artefato custo 1 barra 1 quando ele ataca dá mais um, mais um pra outra criatura que você controla até o final do turno só que ele tem o unnerve essa mecânica que chegou que voltou agora em A Guerra dos Irmãos e que você pode de repente pô, ele é muito bom na 1 e tal mas depois ele não fica tão bom mas se você descarta ele pra guardiã e volta ele com a habilidade de unnerve do cemitério às vezes você consegue fazer ali uns combates bem bons principalmente adicionando mais uma criatura na mesa pro Harbin, né? e por último aqui pra dar destaque é... na verdade não por último ainda tem 3 cartas que eu queria falar dar destaque o Cátaro Brutal é uma carta que joga muito aí no Standard no Pioneer só páginado pra esse cara então não tem muito o que falar ele tem que tá aqui ele é um soldado ele entra em campo e exila é... uma criatura que o que a gente controla então ele é uma remoção em forma de criatura que é o que a gente quer, né? é... então tá aqui por causa disso tem essa carta nova de A Guerra dos Irmãos meu Deus do céu é... de custo 1, 2, 1 é... essa carta aqui eu acho que ela tá mais aqui por conta do... do... custo 1, 2, 1 sabe? eu não acho que essa habilidade dela seja tão relevante pagar 4, revelar olhar 4, carta do topo revelar uma de 3 ou menos porque eu não quero eu não quero chegar em situações do jogo onde eu preciso usar esse mana 5, né? esse pagar 4 pra... enfim mas... querendo ou não pode ser que tenha uma situação que a gente precise usar ela mas eu acho que ela tá muito mais pela pressão de ter 8 drop 1s a gente não perder o drop 1 e... e curvar bem esse deck esse deck é importantíssimo curvar né? e no topo da curva tem o Mirel que é uma carta que eu estou testando só tem 2 ele sim diferente do Harbin ele é uma carta pra fechar jogo né? é uma carta de custo alto é... de custo 4 então eu não quero ficar estacado com uma mão com 2 ou 3 desse cara então... é... ele é muito bom porque novamente junto com a Thalia, né? ele vem com essa questão de taxas aí durante o seu turno os oponentes não podem conjurar mágicas ativar habilidade de artefatos criaturas ou encantamentos e toda vez que ele ataca você cria X soldados 1 barra 1 onde X é o número de soldados que você controla então as vezes, cara você tá atacando com... você faz ele na 4 aí você ataca com 3 criaturas você bota mais 3 soldados então assim é uma carta de topo de curva muito boa e por último eu acho que pra terreno eu acho que é muito básico, né? a gente tem que botar a Painland a Darkar que é a que gera azul azul e branco tem que botar acho que 2 Eganjos e 2 Otawara isso aqui, né? pensando no âmbito do MTG Arena é bem tranquilo conseguir essas lentes são mais 4 lentes raras mas se você tiver com pouca wildcard rara aí talvez você possa fazer essas cartas um pouco mais pra frente acho que o Eganjo já tem um pouco mais importante do que o Otawara mas eu tô testando dois de cada pra ver o quão bons elas são mas o Fortified Beachhead aí é um terreno que ele vai gerar azul ou branco mas ele vai ter que pra ele entrar em peça ter que revelar um soldado muito tranquilo normalmente vai ser o soldado que você vai revelar e vai baixar no mesmo turno então não vai dar grandes informações pro oponente e aí, né? precisando aí indo pra um late game ele paga 5 vir e os soldados ganham mais 1, mais 1 até o final do turno então esse é o deck que eu tô testando ainda não é lista fechada por último só pra também não esquecer tem o Protect the Negotiators que é uma carta também de dominária onde você paga 2 e anula a mágica alva menos que o Otawara pague 1 pra cada criatura que você controla então é um custo baixo de anula normalmente você não quer na verdade você não quer passar com um counter na mão sem fazer carta mas aqui no mid late game às vezes é importante pra você se proteger de uma global por exemplo então talvez seja uma carta que você possa usar de sideboard se você estiver jogando o melhor de 3 se você estiver jogando o melhor de 1 como eu ainda tô testando essa carta eu botei 4 mas talvez seja uma carta que a gente possa diminuir pra 3 pra 2 cópias cartas de custo menor talvez de custo 1 que protejam suas criaturas né? protejam criaturas pontualmente talvez seja até melhor do que esse Protect the Negotiators então vale a pena testar outras coisas também como eu falei não é uma lista fechada é uma lista que eu tô testando mas fora outras coisas aqui que eu botei também no sideboard né? que podem ser coisas que podem vir ajudar o Denik talvez valha um teste bem deck esse cachorrinho eu pensei muito de repente botar um dele no topo da curva pra salvar os soldados botar mais um mais um marcador mais um mais um enfim mas acho que ele por ser custo 5 talvez muito pesado então vamos testar essa lista aqui ver o que que a gente acha dela ver o que que a gente poderia modificar nela e eu acho que é uma boa lista pra quem quer começar a montar decks agro aí agora logo de comecinho sem esperar muito o metagame ver alguma coisa se você gosta de decks agro se você gosta de decks de criaturas né? decks de tribais essa é uma é uma ótima opção pra você beleza? então vamos lá pro jogo encontramos uma partida pessoal usando usando coisa do Ajane meu Deus olha essa mão é perfeita três terreninhos então dá pra gente torcer pra não comprar terreno por um tempinho é drop um dois e um em um counterzinho vamos ver se dá pra gente começar bem esse jogo aqui eu já aí já começou comprando ali o o terreninho já não gostei né? mas vamos lá é bom que pelo menos a guardiã de nova benalha tá aqui e ela vai proteger a gente né? do ter terreno pra descartar ter essas coisas protege a gente vamos ver se nosso oponente o oponente pegou pra ler o recruitment officer vamos ver se ele vai matar ele logo agora ou se vai deixar a chance de a gente ter mais um turno com ele vivo provavelmente nosso oponente tem um tem um uma remoção então eu só vou bater com ela primeiro ele vai vir com uma remoção e eu honestamente remoção pontual é isso eu não tô com medo de tomar remoção pontual não agora se ele tentar matar a guardiã de nova benalha ela consegue ficar indestrutível ele provavelmente vai matar o recruitment officer mesmo mas acabou tomando dois de dano né? é aí ele aí ele é aí não tem como defender muito o oponente não né? perdeu dois de vida não destruiu minha criatura e aí eu só posso agradecer a Deus toda vez que ele ataca ele tem ameaçar né? o jogador defensor pode fazer com que você compre uma cara se fizer desvira ele e remove ele do combate tudo bem vai bater seis de dano tá tudo bem aqui por exemplo eu vou atacar não né? eu vou atacar com enlist e aí vou alistar o recruitment e vou bater pra quatro ele pode tomar quatro eita nossa esse brutal catar vai ser lindo é isso vou deixar o brutal catar nossa eu esqueci ainda do scry rapaziada eu esqueci do scry ainda vai tomar quatro ok e aí aqui eu já venho com o harbin e o yotian na volta vamos ver o que ele vai querer fazer provavelmente vai querer matar o harbin né ó fighting fight rigging custo três encantamento no começo do combate seu turno coloca o marcador mais um mais um na criatura que você controla se a criatura tiver sete a mais de poder você pode exilar ah pode exilar o card do hideaway beleza é isso aí ele já vai resolver agora isso aí é maneiro ele vai botar o marcador aqui primeiro ele vai fazer o hideaway 5 ele vai exilar uma carta e aí ele pode exilar um titã da indústria por exemplo que é o provavelmente que ele vai pegar para ferrar a gente e aí ele vai botar o marcador aqui e a criatura dele vai ter sete ele vai poder jogar o hideaway outro hideaway tá ok eu acho que esse aqui ele perde o trigger agora pelo menos pronto ele vai querer bater provavelmente ou não vai querer matar um bichinho meu tá fazendo as contas pra ver se morre na volta será tá piscando tanta luz aqui em casa estou com medo ai desse gameplay morrer na metade vamos agora meu turno lindo é isso rapaziada apenas isso é eu queria ter uma mana a mais agora não vou mentir pra vocês porque esse 1 de mana aqui pode matar tranquilamente meu brutal catar e eu não vou conseguir proteger ele com protect negotiators mas 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 vamos 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 comigo vamos pro ataque e vai dar bom será que vai dar bom deu bom rapaziada deu bom o oponente foi 3 de vida rapaziada olha o cataro brutal ele tem que matar um bicho meu senão na volta todos os bichos vão ter na verdade aqui não aqui ele tem que dar uma global não tem global tem ask com seed baralho ó vamos cotovelada cabeçada vambora encontramos o oponente jack rose jack rose a gente conhece a pessoa jack rose olha ai aqui é o seguinte tá o ideal seria a gente ter aqui obviamente mano azul pra trabalhar mas como a gente tá com uma mão o deck é bom eu falei pra vocês que o deck era bom simples fácil jogo na tela vamos jogar contra o tomonian não conheço este produtor ou produtora de conteúdo a gente abre uma mão ótima que carece da mana azul e a gente vai jogar primeiro se a gente comprar a mana azul no próximo turno essa mão é muito boa se a gente não comprar essa mão é muito ruim então aqui honestamente eu prefiro não depender do arena eu acho que se a gente depender do arena eu acho que as chances da gente né comprar a mana azul são baixas então eu prefiro moligar aqui e e deixar a sorte pô uma mão muito melhor e já ter nosso terreno azul aqui então essa mão eu vou equipar e eu vou colocar a planície pra baixo e véi eu tenho três turnos aqui pra tentar encontrar o terceiro o terceiro terreno né vamos ver do que que o nosso ponete tá jogando será iiii acho que é um eita aí já encontramos será que é uma mirror 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 aqui como eu não tenho tanta pressa eu posso eu não posso é é negar informação pra ele né então ele pode pensar pô monowhite soldados talvez alguma coisa assim né isso é forte né agora o que será esse deck do nosso oponente eu acho que eu vou bater primeiro e aí depois eu faço a habilidade eu acho que olha lá ok eu acho que o deck do nosso oponente realmente é um é um deck de controle isso pra gente é ruim né principalmente porque é bem provavelmente tomar uma global esse cataro brutal que não vai fazer muita coisa é um geskai agora ele revelou o que realmente é o deck dele né urzão bolado ótimo ótimo esse usa ter caído agora porque aí a gente vai vai dar uma vai dar uma adquirida nesse usa pra gente e atrasa um pouco então agora ele precisa dar uma global se a gente tomar global aqui acabou o jogo pra gente essa é a grande verdade se ele não der uma global agora se ele der de repente uma pontual no brutal eu acho que ainda pode ter jogo sabe a criptura que pode ganhar mais mais um e se for um planeswalker é ele não é um planeswalker ó o que ele tá fazendo comando é descarta a x card e compra uma carta pra cada essa é a escala x de dano beleza ele vai descartar duas cartas então comprar duas vai causar dois de dano no catador brutal e pegar o ursa de volta aqui é ruim porque ele diminui né diminui o custo de ativação de instantâneas feitiços blá 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 aqui seria é aí aqui cara aqui é o sem medo de ser feliz né esse ganjo aqui vai dar quatro danos naquele ursa ali eu preciso tirar ele da minha frente sem sem hum ai cara que bolsa tá como eu dei deck controle mano beleza quero nem saber vem de bloc vai tomar um enganjo e mais dois de dano e a gente continua batendo né e virou noite o problema de virar a noite é que eu não faço meu bicho ai cara ai também né rapaziada ai também né ai também é só torcer pra não tomar global agora tomar global acabou esse é o ponto onde por exemplo é a gente precisaria pensar bastante no no sideboard né hum isso é legal hein cara que triste que tristeza né pagou um será que vai remover aqui pra comprar ó beleza vai comprar a carta tá é isso oito de dano agora aqui isso aqui pode fazer a gente ganhar o jogo na volta dependendo do que ele fizer agora se ele se comprometer com muita mana a gente dá um protect the negotiators é bota um token e na volta bate com cinco bichos voando entendeu eu queria muito que ele tipo tentasse fazer uma grande jogada agora se ele tentar fazer uma grande jogada agora a gente ganha o jogo se ele não tiver backup de counter também e eu acho que é isso rapaziada é isso counterado e é good game não sei se ele vai é não foi aqui é tranquilo só bater com geraldo geraldo voando geraldo com mais um mais um e tamo junto rapaziada é isso esse é o poder do deck dos soldados deckzinho cara agro deckzinho pra frente deck que eu acho que tem bastante espaço pra melhorar deck que dependendo de como for o metagame talvez o melhor de três seja uma opção com proteções com melhorias pro sideboard mas eu acho que pro melhor de um é um deck extremamente viável pra se jogar vamos ver o quanto que o metagame vai estar rápido nessas primeiras semanas como eu falei se você tem bastante wildcard sobrando se você não se importa de montar decks que você gosta mesmo que depois esses decks não sejam os melhores do metagame isso aqui é uma ótima aposta se você é como eu gosta de decks tribais eu vou apostar bastante nesse deck apesar de estar olhando pra outros também mas é se você é uma pessoa que tem pouco wildcard se você não gosta muito de arriscar montar decks e esses decks não serem bons depois vale a pena esperar um pouquinho até pra montar outros decks continue jogando com o que você tem na arena espera as primeiras semanas ver o que vai ser criado provavelmente vão ter muitos decks agros nessas primeiras semanas mas depois o metagame tende a se estabilizar aparentemente vão ter muitos decks de ramp então decks que não fazem nada nos primeiros turnos então se você vier com deck agro e tiver muito deck ramp no metagame pode ser que poxa quando o oponente tiver no turno 5 que é onde ele quer baixar uma grande bomba pra ganhar o jogo você já vai estar atacando pra letal então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando pessoal que eu quero muito voltar a produzir mais conteúdo de magic the gathering arena trazer gameplay pra vocês trazer dicas trazer coisas legais pra vocês aqui no canal então se vocês quiserem ver mais gameplays como esse com decks fora do metagame com decks budget principalmente eu infelizmente não tenho grana pra investir no arena e também não recebo apoio nenhum da wizard pra produzir conteúdo no arena então provavelmente eu vou precisar trazer focar em decks mais budget de decks mais de entrada pra galera então se você quer ver esse tipo de conteúdo deixa nos comentários deixa o like não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos conteúdos beleza? eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo vou ficando por aqui beijos no coração de vocês até a próxima falou